Foi traição Eu vou sonhar Procurar outro caminho Vai ser bem melhor sozinho Encontrar razões mais fortes pra viver Eu quero é mais libertar o meu coração Vou sair da escuridão Bem melhor é andar na luz Acreditar, esquecer tudo o mal que restou Dar adeus a esse amor traidor Tentativas inúteis de um falso perdão Eu vou abrir meu peito Sabendo que eu tenho o direito De viver feliz em paz Você pra mim foi tudo Se um dia você foi meu mundo Hoje não é nada mais Foi traição Foi traição Eu fiquei amadurado Amadurado Tanto amor desperdiçado É Por alguém que só me fez ingratidão Eu vou sonhar Vou sonhar Procurar outro caminho Outro caminho Vai ser bem melhor sozinho Encontrar razões mais fortes pra viver Eu quero é mais libertar o meu coração Vou sair da escuridão Bem melhor é andar na luz Acreditar, esquecer tudo o mal que restou Dar adeus a esse amor traidor Tentativas inúteis de um falso perdão Eu vou abrir meu peito Sabendo que eu tenho o direito De viver feliz em paz Feliz em paz Você pra mim foi tudo Você pra mim foi tudo Se um dia você foi meu mundo Hoje não é nada mais É nada mais Eu vou abrir Eu vou abrir Meu peito Sabendo que eu tenho o direito De viver feliz em paz Feliz em paz Você pra mim Você pra mim Foi tudo Se um dia você foi meu mundo Hoje não é nada mais Foi traição